Isto que é um problema com a prefeitura que vai com o lixão, esses bagaços de cana. Jake, um dos maiores adultos natural de matéria orgânica que faz bem pra terra é o bagaço da cana. Potássio, ele é rico de potássio, potássio da doçura. Vamos lá, Júlio, vai, meu. Tá certo. Tá bem, tá bem. Não é que tá vendo lá, Marcelo. Tá bem, tá bem. É planta que, quer ver, ela tem uma adubação um pouquinho ali, que a raiz dela tá aqui pra comer. Não adianta jogar um pouco matéria orgânica lá, não tem serventinha nenhuma. Porque a raiz que come é a raiz que tá embaixo da folha aqui, ó. Aqui que tá a raiz que come. Por isso que aqui tem que jogar chão. E efeito dessa grama no chão, Sérgio? É, não, não é então, não é. Aqui não podia ter grama pra árvore de fruta, que era pra tá livre. Ele falou que aqui, por exemplo, a gente ainda come uma grama. Pouco mais. Da mãe da copa, não sai a copa, não sai a grama. Aí você consegue colocar o esterco longe do tronco. Hã? Aquela grama toda que eles colocam o esterco. Eles falaram que é um crime fazer grama no... Eu queria que você leia e ouviu isso aí, viu? Não vai, Marcelo. Não. Isso aqui é que tem cheiro de guerra. Não, não vai, mas você fez um trabalho muito exagerado. Então... Choveu, choveu, mas não morreu totalmente, entende? Não, tudo bem. Aqui depois joga bastante folha podre no fundo, tá? É, cinco já tá pronto. Joga bastante. E aqui você vê, esse tamanho que você fez é muito grande. Na próxima vez, você faz um pouquinho menor só. Aqui tem um metro de diâmetro. Entendeu? Agora quando ela tá solta, tem que uma lejea morta, hein? Então, aqui agora prepara. Calcário. Já tem. Então, no fundo, você coloca qualquer matéria orgânica que você tiver sobrando. Pode ser com esterco de animal, com folha junto. Aquele lá eu fiz com esterco de galinha. Ótimo, melhor ainda. Então, no fundo, aqui não há mais do que seis pá. No fundo. No fundo. E aí, essa terra, você vai cobrir ela, já tá com calcário e tudo bem. Muito bom. Só que aqui, ó. Aqui você fez... Você não fez errado, você fez a distância muito longe. Pra laranja. Aqui até lá não tem seis metros, hein? É, tem. É muita coisa. Você podia fazer... Como é casa, quatro metros uma da outra tava bom. Então, aqui... É, como vai deixar pequeno também? É, aqui depois, quando você abrir mais o lugar. Pode plantar no meio aqui. Quatro. Não, no meio não. Passa a linha reta. Não, não. Passa a linha reta. Vamos pôr, aqui no meio eu não poderia? Não. Pra fazer assim, ó. Tem a quatro. Tem a quatro, quer ver, ó. Assim. Não paralelo a ela, ó. Não outro buraco aqui. Mas aqui. Triângulo. Sim, sim. Aí sim. Aí sim. Em forma de triângulo. Um buraco puxando a linha. Deu pra entender? Porque as caparalelas vão se bater. Eu digo. Você plantar na frente, elas têm uma certa distância. Ah, legal. Dá pra você aproveitar mais uma aqui. Outra ali, outra ali, outra ali. Dá pra fazer. Fala a respeito da grama, que tem que tirar a grama. A grama tem que tirar em volta. Não, então. Do jeito que tirou agora pra plantar muda, não pode ter grama em volta da muda. Porque precisa entrar chuva, nutrição. Não pode plantar muda e chegar grama no tronco. No tronco. Nunca. Isso nunca. Jamais. Eu canso de falar. Não, isso não existe. Não, isso não existe. Eles pegam planta. Não, não. A planta regrida, porque a chuva não vai nem na raiz. A grama come toda. A grama pega tudo. Então, longe do tronco, deixa livre de grama. Pra você ter onde jogar esterco e palha podre. Vamos supor, onde vai plantar aqui? Que ela é pequenininha. Ali ainda tá bom o espaço. Pouco. Pouco. Não, pode tirar mais meio metro em volta. Tá. Pode tirar. Que é onde você vai colocar a matéria orgânica longe da planta. Não no tronco. Não se coloca a matéria orgânica no tronco. Eu vou tirar uma foto e vou te mandar pra você mandar pra ele. E aqui vocês vão fazendo o pomar de vocês novo. Vocês tem árvore de grande e forte lá organizado. E aqui vocês começam a fazer o pomar novo. Dois tipos de laranja diferentes. Dois tipos de migninica diferentes. Dois tipos de limão diferentes. Essa fruta aqui, ó. Então. Aquela ali é... Ela comprou como limpeza. Não, não é não. A vizinha, sabe o que a minha vizinha faz? Ela pega tudo, faz a seco, tudo. Ela joga tudo no tronco. Ela fala que ela não pode. Ela dá um ovo, porque não pode. Ela não faz o Pocoa, viu? Você viu uma foto que eu tomando aí pro Pocoa? Eu mandei uma aqui, uma mexerique, champanhe. Aqui também, ó. Tem a fruta dela. A gente foi pra lá em Limeira. Quando descobriu, falou que tem o professor. Vocês não estão vendo que tem muito galho pra dentro e pra fora? Olha, aqui ela tá tombando pra lá. Cadê os galhos pra lá? Cadê? Ficou só de um lado. Tá, tá aleijada, por quê? Não, a gente tirou aqui. Tiraram aqui, tirou aqui, tirou aqui. Então, tirou aqui, tirou aqui e ela tá tombando pra lá. Tem que vir pra cá, ó. Aqui já tem um bronco legal. Deixa lá dentro. Ela recupera. Mas, pra você ver, essa que tá indo pra dentro, ó, essa aqui, ó, tá vendo isso aqui? Aham. Ela foi e voltou. É. Ó. Tira aquela ponta que vai pra lá e deixa só essa ponta que vem pra cá, né? É isso aí. Isso aí, é isso aí. Você vê que ela tá desequilibrada. Você vê que ela tá tombando, ó. É, tá aí, né? Tá aí, né? Tá deixando pequenecer muito, né? Daqui a pouco tá dando pra cá, ó. É. Então, aí, tudo que tá muito grande, atrasa um pouco, ó. Atrasar sim, ó. Quer ver? Olha. Olha essa guia aqui de baixo. Tá vendo a ponteira? É. É um dos frutos, não tem nada. Ó. Corta lá. Atrasa ela. Deixa só de lá, ó. Tira essa aqui, ó. Esse dois metros aí, ó. Bem ali. Deixa da direita e deixa da esquerda. Atrasa. Ó. Pede isso aqui, ó. Se consegue, mas eu percebi que é só um outro lado aqui. Então, ok. Olha só. Olha bem. Analisa bem a planta. Que fruta é essa, César? Já, já eu vou lembrar dela. Pera aí. Tá. Ela tem um meio, parece que fica no ponteira. Ela tem um meio, parece que fica no ponteira. Ela lembra. Ela lembra a fruta do ponte, né? É uma delícia, né? Ela parece que fica no ponteira. Esse daqui também tinha que tirar, né, César? Tem uma podada, né? Você entendeu? Aqui, ó. Então, cáqui. 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 Não tem isso. É. É. Não, pode. Não, pode. Não, pode. Não, pode. Só ela. Só ela. Aqui tem isso também. Toda árvore dá isso no meio. A gente tira fora, ó. Bem tirada aqui, ó. Ó. Imagina sem isso aqui. Nossa, ela vai abrir pra caramba. E aqui esse monte de bruto... Agora, então, agora. Vamos lá. Vamos mexer com ela. Aqui foi bom. Passaram calda bordalesa. É bom. Nossa, mas eu passei a calda, só que errou alguma coisa. Porque em algumas fluias, ela queimou, né? Queimou? Aí deu uma chuva, ela caiu. Então, mas aí tem... Talvez você fez ele concentrado demais. Vamos lá, vamos falar do jeito de fazer. Ou você passou... Eu tentei calibrar o aparelho, aquele amarelinho. Não conseguiu? Não calibrou. É que tem aparelho que não tá calibrando bem, não. Tá enganando, viu? Então, vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Aqui fizeram o serrote. Olha o que eu faço. Olha, olha aqui, ó. Olha como serraram aqui, ó. É. Isso era pra estar serrado? Conturrado. E assim. Então, ó. Aqui já começou errado. Mas tudo bem, esquece. Aqui não pode deixar. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui tem sete brotos no mesmo ponto. Tem que deixar um. Eu deixaria de usar o ponto. Então, qual que sai primeiro? Tira primeiro os miudinhos pra livrar a cara. Esse aqui cai fora. Esse também. Esse aqui cai fora. Tô tirando primeiro, ó. Vou deixar um pro meu nariz. É, pra poder enxergar. Um pra cá, um pra lá. Então, isso eu tiro fora. Gente, ó. Gente. Não deixa. Então, esse aqui tá indo pra cima. O que que interessa? Nada. Bolufres. Aqui estourou um aqui atrás. Tá fora de lugar. É, esse também aqui dentro. Esse estourou aí dentro. Tá fazendo o que isso? Nada. Esse aqui eu vou tirar. Olha, repara. Não tinha seis pontos? Errado? Deixei um pra direita e um pra esquerda. Legal. Pronto. Aqui é um começo. Embora aqui foi serrado errado, ó. Já comprometeu. Dá pra coelhinha? Não. Agora não. Agora deixa quieto. Agora aqui, ó. Tudo tá pra dentro, ó. Isso. Vai tirando. Tira aí, tira. Deixa pra fora. Ele se deixa. Tira rente, rente, bem rente, ó. Assim, ó. Não deixa toco. Isso. Pode tirar. Isso. Pronto. Deixou um pra fora. Chega. Legal. Agora vamos dar a volta nela. Ó. Olha aqui. O que nós temos aqui, ó. Três. Um perto do outro. Deixar um bonito. Então, o olho teu já tá mostrando, ó. Esse tá pra cima. Deixa de reserva pra cá, ó. Não, mas é o que ele fala. Não pode assim pra dentro. E esse aqui? Esse tá bom, mas você vai tirar esse aqui, ó. Então, tem que analisar. Nós temos aqui um serrote aqui que ficou feio. Já tiraria aqui. Então, esse pode tirar aqui pra dar esse como continuação. E esse aqui, ó. Esse aqui fica por enquanto. Vou olhar a serrinha, cadê. Esse aqui deixa por enquanto. Vamos tirar esse fora pra olhar depois como é que fica. Esse aqui pode tirar, né, ó. Pode. Esse aqui, ó. Pode. Tá pra dentro. Tudo que tá pra dentro, ó. Esse também, os dois lá. Bem rente, Machado. Bem rente. Qual? Esse, esse. Gente, tira fora. Já vai dar uma limpada aí, ó. Não, quer ver? É uma brincadeirinha. Ó. Olha lá. Muito bem. Olha lá. Olha como olha. Olha agora, ó. Olha o que nós temos aqui, ó. Temos esse aqui. Deixa eu arrumar ele aqui, ó. Aqui tem, deixa eu ver só uma coisa. A gente poderia tirar esse de baixo, né? Aqui tem fruta. Não, esse aqui fica por enquanto ele tá pra fora. Tá pra fora? É. Esse aqui cai fora. Esse tá bom. Esse aqui eu tiraria, esse que tá subindo aqui, né? Não total. Não? Você tira o que vai pra dentro. Só não vai tirar porque você tem que olhar. Tem fruta, não tem? Tem fruta, entendi. Ó. Tem fruta. Deixa pra depois. Ah, então deixa pra depois. É, primeiro você olha. Deixa lá. Primeiro a gente olha. Às vezes tira, às vezes não. Vê assim, Sérgio. Aqui, ó. Esse aqui tiraria. Não, tira o seco. Ó, o pra baixo, ó. Esse aqui tem fruta na ponta, ó. Ele tá cheio de fruta. Olha. Aqui já melhorou, ó. Aqui não tava fechado? Não, não fechado. Ó, já melhorou. Nós estamos fazendo só uma brincadeira. Ó, vamos vir aqui, ó. Olha aqui quanta fruta tem aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Não vai aguentar, né? Não, vai aguentar, ó. Tira esse daqui, Sérgio. Mas é muito. Eu vou baixar só um andar, ó. Ó. Deixei aqui com fruta. Tirei um pouco, ó. Aqui não tem três juntos? Vem cá, chega perto. Olha. Não dá pra ficar três juntos. Tira do meio. O do meio você tira. Olha aqui. Tem cinco frutas. Um em cima do outro. Tem que raliar, ó. Ó, deixei três. Entendi. Então tem que dar um pouco o galho agora e tirar alguma fruta. Entendi. E não deixar, porque como ela cresce assim um pouco, não dá pra dar quatro frutas na mesma ponta. Não tem espaço, né? Não dá. Toda fruta a gente faz isso. Tira. Então aqui, ó. Tudo que você olha, galho mal formado, é que aqui nunca foi mexido, né? É. Mas aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa que ela já vai agradecer é tirar esse meio. Porque o pé de caqui, ele também dá baixa assim, ó. E pernadas laterais, ó. Laterais. E não o meio sobe e o meio faz sombra, faz sombra nas pontas. Tá errado. Aí dá aquela fruta tudo murcho. É, porque dá mofo. É. Tirando esse ladrão aqui do meio, que é obrigado a tirar do pé de caqui, as laterais começam a produzir melhor, porque entra sol. Só tira aqui, ó. Só tira aqui. Se tirar, se quiser tirar com a moto certa, se quiser fazer, a gente já corta ele em dois pedaços, na hora o vigílio vai filmar, vocês vão ver a luz que vai entrar. Tchau. Tchau. Obrigado.